Olá leitores e seguidores Polar, aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Hoje eu quero apresentar a vocês Jan van Huysbrook, autor de Ornamento do Casamento Espiritual. Mas sem nenhum atrevimento é melhor eu ler, assim vocês ficam sabendo direto da fonte. Agora eu sei que alguns de vocês já leram esse livro, então por favor, conte para a gente aqui nos comentários o que você achou. Nós da Polar vamos ficar muito felizes com seu comentário e é claro, outras pessoas poderão se inspirar e saber se devem ou não ler esta obra. Exteriormente, ele foi um homem do seu tempo que aceitou com poucas críticas as instituições e as ideias predominantes da época. No entanto, como Evelyn Underhill descreve em sua introdução a uma das edições inglesas das obras deste autor, na dimensão espiritual, sua época o influenciou pouco. Como ele dizia, sua preocupação era com as verdades que estão fora do tempo, no eterno agora. E quando ele as está interpretando para nós, a Idade Média e suas limitações caem. Então, deparamos-nos com trechos de Platão ou Plotino de um lado e Hegel de outro. Poderiam ter reconhecido como relatos de alguém que tinha conhecido e experimentado a realidade que eles apontavam. Ele possuía, em um extraordinário grau, o poder de dar expressão verbal e artística às suas altas instituições da eternidade, o que faltou a grandes místicos. Meus amigos, o ornamento do casamento espiritual. Mais detalhes você pode conseguir diretamente em nosso site. Em breve, eu lerei alguns trechos para vocês. Boa leitura.